Música Preste atenção, faça por merecer Eu sou a Fernandinha, sou a dona do prazer Hora da sedução, DJ apaga a luz Que hoje é o seu dia, ele não é pra qualquer um Sabe por quê? Porque tu tem pau de ouro Se eu traio meu marido Não é falta de respeito Não é de sacanagem É caso de desejo Quando eu te vejo Eu chego a enlouquecer Porque eu não vejo nele Eu desejo em você Sabe por quê? Porque tu tem pau de ouro Pau de ouro Porque tu tem pau de ouro Pau de ouro Porque tu tem pau de ouro Pau de ouro Porque tu tem pau de ouro Pau de ouro Porque eu sou a Fernandinha, sou a dona do prazer Hora da sedução, DJ apaga a luz Que hoje é o seu dia, ele não é pra qualquer um Sabe por quê? Porque tu tem pau de ouro Se eu traio meu marido Não é falta de respeito Não é de sacanagem É caso de desejo Quando eu te vejo Eu chego a enlouquecer Porque eu não vejo nele Eu desejo em você Sabe por quê? Porque tu tem pau de ouro Pau de ouro Por que tu tem pau de ouro Pau de ouro Por que tu tem pau de ouro Pau de ouro Por que tu tem pau de ouro Pau de ouro